A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorou tanto, e no seu prato nasceu o meio do mar. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rei E dizem mais, e dizem mais Chansanã, dela como uma flor Cê tá banhando o seu proibir, pois um doente guerreiro Por ela se apaixonou, foi sacrificada pela ira do Paché E da vitória véspera, ela se transformou Quando chegava a primavera, a estação das flores Ali é uma festa de amores Pela a tração das alacenas, mulheres, guerreiras Ali é um ambiente de alegria, só tem até nada Ali é um ambiente de alegria, pois um doente guerreiro Olha só quem vem lá Ali é um ambiente de alegria, pois um doente guerreiro Olha só quem vem lá Ali é um ambiente de alegria, essa menina corrigida Ali é um ambiente de alegria, essa menina corrigida Chansanã, dela como uma flor Cê tá banhando o seu proibir, pois um doente guerreiro Por ela se apaixonou, foi sacrificada pela ira do Paché E da vitória véspera, ela se transformou Quando chegava a primavera, a estação das flores Ali é uma festa de amores Pela a tração das alacenas, mulheres, guerreiras Ali é um ambiente de alegria, só tem até nada Ali é um ambiente de alegria, pois um doente guerreiro Ali é um ambiente de alegria, pois um doente guerreiro Ali é um ambiente de alegria, pois um doente guerreiro Ali é um ambiente de alegria, pois um doente guerreiro Ali é um ambiente de alegria, pois um doente guerreiro Ali é um ambiente de alegria, pois um doente guerreiro Ali é um ambiente de alegria, pois um doente guerreiro Ali é um ambiente de alegria, pois um doente guerreiro A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rei O mar, a lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rei O mar, e dizem mais, e dizem mais Cê assadão, dela como uma flor, cê tá banhando, cê foi Pois um doente guerreiro, por ela se afastou Pois sacrificada pela ira do Paché, e da vitória véspera, ela se transformou Quando chegava a primavera, a instação das flores, a mil é uma festa de amores Pela tradição das maçãs, mulheres, guerreiras Adele, ambientes, alegria, só tem até nada A manhã do sul, hoje que tô lada, hoje que tô lada, olha só quem vem lá Hoje que tô lada, hoje que tô lada, hoje que tô lada, olha só quem vem lá Essa menininha troca muito bonita Essa menininha, minha beleza Pela tradição das maçãs, mãe A bola dela vai seu namorando Entre os mistérios da natureza na transição policial Dizem que o tal se amaram E no nosso danço em casa A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rei A lua apaixonada chocando, e no seu prato nasceu o rei E dizem mais, me dizem mais Celso Adão, dela como uma flor Cê tá banhando o seu proibido, seu rei Hoje um doente guerreiro, por ela se apaixonou Pois sacrificada veio na ira do Paché E da vitória véspera, ela se transformou Quando chegava a primavera A estação das flores, ali é uma festa de amores Pela tradição das almoceiras, mulheres, guerreiras Aquele ambiente de alegria, só tem até nada Ai, amamos, hoje que dou nada Hoje que dou nada, hoje que dou nada Olha só quem verá A estação das meninas A estação das meninas A estação das meninas A lua apaixonada chocando, e no seu prato nasceu o rei A lua apaixonada chocando, e no seu prato nasceu o rei E dizem mais E dizem mais Celso Adão, dela como uma flor Cê tá banhando o seu proibido, seu rei Hoje um doente guerreiro, por ela se apaixonou Pois sacrificada veio na ira do Paché E na vitória média, ela se transformou Quando chegava a primavera A estação das flores, ali é uma festa de amores Pela tradição das almoceiras, mulheres, guerreiras A lua apaixonada chocando, e no seu prato nasceu o rei A lua apaixonada chocando, e no seu prato nasceu o rei A lua apaixonada chocando, e no seu prato nasceu o rei A lua apaixonada chocando, e no seu prato nasceu o rei Apaixonada chocando, e no seu prato nasceu o rei Me dizem mais, me dizem mais Se a Sardã dela como uma flor Cê tá banhando e cê proibindo seu rei Hoje um valente guerreiro, por ela se apaixonou Pois sacrificada veio na ira do Paché E na vitória véspera, ela se transformou Quando chegava a primavera A estação das flores, a minha é uma festa de amores Pela tradição das flores, mulheres, guerreiras Aquele ambiente de alegria, só tem a minha água Aí é a música, hoje que tô lada, hoje que tô lada Olha só quem vem lá, hoje que tô lada Hoje que tô lada, hoje que tô lada Olha só quem vem lá, hoje que tô lada Essa menina da corredora A lua é uma festa de amores A lua é uma festa de amores Chassadã, dela como uma flor, Cê tá banhando sem proibir, Pois o doente guerreiro, por ela se apaixonou, Pois a que fica na mesma ira do Paché, E da vitória véspera, ela se transformou. Quando chegava a primavera, A estação das flores, Ali é uma festa de amores, Pela tradição das flores, Mulheres, guerreiras, Aquele ambiente da alegria, Só tem a pegada alcanharmos, Hoje que tô lada, Hoje que tô lada, Olha só quem vem lá, Hoje que tô lada, Hoje que tô lada, Olha só quem vem lá, Essa menina, Essa menina, Agora só quem vem lá, A Rosa qui draga, A morte, A morte avantwasser, Isso é da branca, Depos dos mistérios da arpsônia, Até um gestão do original, Dizem que os ros se amaram, E na portão se casaram, A lua apaixonada chorando, e no seu canto nasceu o meu mar A lua apaixonada chorando, e no seu canto nasceu o meu mar E dizem mais, me dizem mais Se a santa dela, dela como uma flor Cê tá banhando, cê foi me escondendo Hoje um valente guerreiro, por ela se apaixonou Foi sacrificada pela ira do pajé E da vitória véspera, ela se transformou Quando chegava a primavera, a estação das flores A minha alma é uma festa de amores Pela a estação das amazônias, mulheres, guerreiras Aquele ambiente de alegria, só tem que nada A lua apaixonada chorando, e no seu canto nasceu o meu mar A lua apaixonada chorando, e no seu canto nasceu o meu mar A lua apaixonada chorando, e no seu canto nasceu o meu mar E dizem mais E dizem mais A lua apaixonada, dela como uma flor Cê tá banhando, cê foi me escondendo Hoje um valente guerreiro, por ela se apaixonou Foi sacrificada pela ira do pajé E da vitória véspera, ela se transformou Quando chegava a primavera, a estação das flores A minha alma é uma festa de amores Pela a estação das amazônias, mulheres, guerreiras Aquele ambiente de alegria, só tem que nada A lua apaixonada chorando, e no seu canto nasceu o meu mar A lua apaixonada chorando, e no seu canto nasceu o meu mar E no seu canto nasceu o meu mar A lua apaixonada chorando, e no seu canto nasceu o meu mar E dizem mais E dizem mais A lua apaixonada, dela como uma flor Cê tá banhando, cê foi me escondendo Hoje um valente guerreiro, por ela se apaixonou Foi sacrificada pela ira do pajé E da vitória véspera, ela se transformou Quando chegava a primavera, a estação das flores A minha alma é uma festa de amores Pela a estação das amazônias, mulheres, guerreiras Aquele ambiente de alegria, só tem que nada A lua apaixonada chorando, e no seu canto nasceu o meu mar A lua apaixonada chorando, e no seu canto nasceu o meu mar E dizem mais E dizem mais E dizem mais A lua apaixonada chorando, como uma fração E na vitória véspera, ela se transformou Quando chegava a primavera, a estação das flores A minha alma é uma festa de amores Pela a transição das amazônias, mulheres, guerreiras Aquele ambiente da alegria Só tem a pegada Aí é a luz Hoje que tô linda Hoje que tô linda Olha só quem vem lá Hoje que tô linda Hoje que tô linda Olha só quem vem lá Essa menina Essa menina A morte ela faz Sob a vida Entre os mistérios da nossa olha A dança e seu original Dizem que os lá se amaram E não podam se casar A lua apaixonada chorando E no seu prato nasceu o meio A lua apaixonada chorando E no seu prato nasceu o meio E dizem mais E dizem mais Se a sanã Bela como uma flor Cê tá manhando E o seu prato nasceu o meio Hoje um doente guerreiro Mulher a ser paixão Foi sacrificada pela ira do pajé E na vitória véspera Ela se transformou Quando chegava Quando chegava a primavera A estação das flores Ali é uma festa de amores Pela canção A estação das maçãs Mulheres Guerreiras Mulheres Atendo em ambientes E alegria Só quem é que nada Apaiamos Hoje que tô nada Hoje que tô idéio Olha só a quem é lá Hoje que tô idéio Hoje que tô idéio Olha só a quem é lá Essa menina Essa menina A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. A lua apaixonada chorando, e no seu prato nasceu o rio. E dizem mais! 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 E dizem mais!